Se o Congresso Nacional aprovar a proposta de emenda à Constituição 241, que congela os gastos do governo por 20 anos, a situação econômica e social no Brasil deve se agravar ainda mais. Essa é a opinião de líderes de movimentos sociais e acadêmicos que se reuniram hoje em São Paulo para analisar a conjuntura política no país. Veja na reportagem de Vanessa Nakasato. A proposta de emenda à Constituição 241, que pretende congelar os gastos do governo federal durante 20 anos, é uma das principais preocupações dos participantes do evento. O texto é uma das prioridades do governo Temer e deve ser votado na semana que vem pelo plenário da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, vai prejudicar áreas vitais para o país, como saúde, infraestrutura e educação. O impacto, sobretudo se confirmar esses 20 anos, ele é abissal. O país vai ser absolutamente distinto do que nós conhecemos hoje se a PEC 241 for aprovada. A professora ressalta que o governo já começou a cortar recursos das universidades federais. A UFABC, por exemplo, perdeu investimentos para a construção de novos campos, abertura de mais cursos e até verba de custeio para água, luz e telefone, por exemplo. Com a verba de custeio que foi enviada para a UFABC, se ela manter o seu funcionamento mínimo, agora ela não se financia a partir de agosto de 2017. Então, inclusive, a gente fez um material dizendo que se a gente não fizer nada, a UFABC para de funcionar em agosto de 2017. Qual seria a alternativa de seguir funcionando? Uma precarização e uma mudança do caráter da universidade. O líder do movimento dos trabalhadores sem terra vai além. Ele acredita que o Brasil vive uma crise econômica, política, social e ambiental que pode piorar nos próximos meses com os efeitos do ajuste econômico do governo Temer. Nós estamos vivendo uma crise social grave que a mídia esconde. Todos os problemas sociais da nossa sociedade se agravaram. Desde a falta de moradia, nosso déficit habitacional, companheiros, é 3 milhões e 700 mil casas por ano. Um plano neoliberal significa liberdade total para o capital e jogar todo o peso da crise nas costas da classe trabalhadora. O que significa? Retirar direitos, diminuir salário, aumentar o desemprego. A política atual de desemprego é uma forma de descarregar a crise na classe trabalhadora. Para esta educadora de 79 anos, debates como este ajudam as pessoas a entenderem a atual conjuntura do país e a encontrar uma forma de atuar contra os retrocessos que já batem a porta. Quem teve uma vivência mais atuante tem que estar presente para ver o que a juventude de hoje está pensando e como é que a gente pode contribuir ainda com o que vivemos para que não mais aconteça aqui. Esse era o nosso lema. Se você entender melhor, você sabe para onde ir. Você sabe também puxar o debate, inclusive nas aulas, com seus colegas em casa, para tentar conversar com as pessoas e discutir, debater o que realmente está acontecendo no Brasil atualmente. O espaço da burguesia fazer a luta de classes é o parlamento, é o governo. O espaço da classe trabalhadora do povo fazer a luta de classes é a rua, é as praças, é os teatros, enfim, é onde nós podemos ser maioria.